Boa noite! Muito obrigada pela presença, pessoal que está entrando aqui. Hoje mais uma live de perguntas e respostas junto com o professor Diane Tartari. Então a gente colocou a caixinha de perguntas lá nos stories para vocês colocarem perguntas. Diane já chegou. Vamos chamar a Diane aqui. Vamos lá, Diane. Vou enviar a solicitação para participar com a gente. Tem muita pergunta legal hoje. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Ana Lúcia. Olá, Diane. Oi, tudo bem? Tudo. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Eu também estou ajeitando aqui. Meu celular. Quando entra, a gente tem que movimentar o celular. É, tem que dar uma acertada, né? Tem que dar uma acertadinha. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Pathy. Valério. Boa noite, Carlos. Carlos, sua pergunta está aqui comigo. Chegou aqui, ó. No último momento, mas ela está aqui comigo, tá bom? Oi, de Curitiba, Miriam. Diane, você está travado para mim? Estou nada. Estou aqui, paradinho. Paradinho? Estou só parado tentando ler. Tentando ler as pessoas entrando aqui. E aí? Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar aqui, então. Só um segundo. Deixa eu só fazer um ajuste aqui para mim. Bom, temos algumas perguntas hoje, né? Obviamente. Então, primeiro, eu queria saber aqui. Quem que está aqui online com a gente hoje? Estava na Masterclass que a gente fez na sexta-feira. Foi uma Masterclass incrível. E eu queria que você falasse, Johnny, um pouquinho sobre essa Masterclass que aconteceu. Como é que foi? Estamos juntos novamente. Isso aí, Claudio. Olha só. Como é que foi a Masterclass? A Masterclass que a gente fez na sexta-feira passada foi uma coisa, assim... Para mim, foi uma coisa histórica, assim. Foi muito bacana poder ficar lá três horas ao vivo falando sobre vinho, falando sobre tudo aquilo que a gente se programou. Então, foi um sucesso tremendo do nosso projeto, né? Que a gente tem esse projeto do Master em Vinhos. E só o primeiro é o Começando a Degustar. A gente vai ter vários outros temas aí pela frente que a gente já está desenvolvendo. Mas foi muito bacana. E eu acho que... E como eu falei lá na live, eu acho que é muito bacana as pessoas interagirem, assim, sabe? Mandarem perguntas. Por isso que eu fiz um videozinho hoje para colocar no Reels e falei, cara, manda pergunta. O mais legal é poder responder as perguntas e tudo mais. Posso ficar falando sobre vinho aqui um tempinho, mas eu acho que o mais legal é responder, é acabar com a dúvida que as pessoas têm. Sem dúvida. E nessa Masterclass, o que aconteceu na Masterclass? Foram três horas de aula incríveis. E no final da aula, a gente colocou, né? A gente lançou a nossa primeira turma, né, Diane? Do curso Master em Vídeos Começando a Degustar. Primeira turma, primeira turma da vida, assim, online. Muito legal, muito legal. E como é que vai ser esse curso, Diane? Conta um pouquinho para a gente. Quem estava lá já sabe um pouquinho como é que vai acontecer. Mas como que vai funcionar esse curso? Esse curso vai ser dividido em módulos. São quatro módulos e um módulo bônus, ao vivo, que a gente vai fazer. E, óbvio, que vai ficar gravado depois para quem perder alguma aula ao vivo poder assistir depois. E após cada módulo, a gente vai ter um quiz, né? Algumas perguntinhas para o participante, para o aluno responder, para comprovar o conhecimento. Para comprovar que ele absorveu aquele conteúdo todo. Não é uma coisa que é obrigatória para passar, mas é bacana para você se testar e ver se realmente aprendeu, conseguiu fixar toda aquela matéria. Vai ser, então, toda... Agora eu não me lembro se são segundas ou terças-feiras. Terças-feiras, não, se não me engano. Toda terça-feira. São cinco terças-feiras em seguida, assim. Vai ser legal. A gente já está com o link direto no meu perfil aqui. É só clicar no link da bio. No link da bio do Vinho Todo Dia também. E no link da bio do Master em Vinho. Então, a gente tem três caminhos para vocês chegarem lá, darem uma olhada. Tem toda a informação detalhada com o cronograma, o que vai ser em cada módulo. E, obviamente, se quiser clicar no botão comprar, a gente vai ficar muito feliz. Beleza. E também pode pedir por direct também qualquer dúvida, né, Diane? Pode tirar dúvida com a gente também por direct a respeito dos... Dito qualquer detalhe, assim, do curso, né? Que a pessoa quiser, valores. Mas, realmente, é a primeira turma que o Diane vai estar fazendo com o som online. Eu acho que, como professor, né? Assim, quando a gente realmente gosta de ensinar, quando a gente quer ensinar. E a gente tem esse meio da internet hoje, né? Para poder ensinar. Dá para estudar Vinho pela internet, Diane? Dá. Lógico que dá. Então, era essa barreira que eu tinha, né? Lembra que a gente conversava e falou Pô, mas não dá pela internet. Como é que vai fazer? A degustação e tudo mais. Mas, hoje em dia, com essa revolução toda que aconteceu durante a pandemia e foi super rápido. Agora, facilitou bastante para a gente poder fazer tudo online, né? Todos os cursos online. Então, eu penso que vai ter um... Ficou muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil todo mundo poder ter o mesmo vinho. Uma exigência que eu sempre tive. Você lembra muito bem, Ana. Que é querer que todo mundo tivesse o mesmo vinho para degustar. Eu degustando de um vinho aqui e todo mundo com o mesmo vinho. Dessa forma que vai ficar espetacular, assim. Para a pessoa poder, de verdade, assim, de uma vez por todas, conseguir memorizar. Conseguir gravar os aromas do vinho. Conseguir aprender o que buscar, o que encontrar em cada taça com o vinho certinho que eu estou. E que a pessoa vai estar também. Perfeito. Boa noite, Ângela. As inscrições estão abertas... As inscrições estão abertas por poucos dias, tá, pessoal? Então, assim, quem tiver interesse em realmente dar um passo para frente. E começar a estudar vinho de verdade junto com esse mestre aí. Fico convite também para assistir. Quem não teve a possibilidade de assistir a Masterclass de sexta-feira. Pega seu vinho aí. Pode pedir o link da Masterclass para a gente. Que a gente disponibiliza para vocês, tá? Que ainda está no ar, mas só até sexta-feira. Bom, vou começar aqui com as perguntas, tá? A primeira pergunta... Ah, opa. Só um segundo. Só um segundo. Só um segundo. Bom, vamos lá. A Daniela Nobre perguntou se você... Quantas uvas, mais ou menos, você já degustou. Você tem uma ideia, Dionysio? Não faço a menor ideia. Não sei. Não faço a menor ideia. Já degustei de tudo, assim, sabe? Uvas normais, vamos dizer assim. Cabernet, chadonet, sorrião. E uvas não tão comuns no nosso dia a dia. Vinhos que são de regiões diferentes. Vinhos de países diferentes que não aparecem tanto no nosso mercado. Vinhos da Hungria, por exemplo. Com uma uva chamada Formint. Que faz o vinho seco. Que faz o famoso vinho Tokay. Então, tem muita coisa bacana. Nunca aparecem para anotar, sabe? Que tipo de uva eu degustei. Ou quantos vinhos eu degustei. O que eu guardo... O que eu guardo... Tem um monte de guardadinho lá dentro. São vários... Aqueles livretinhos, tipo Moleskine, sabe? De caderninho de anotação pequenininho. Vários, mas vários com tudo anotado, tudo escrito. Vou fazer para uma próxima. Vou deixar eles a mão aqui só para mostrar o quanto tem. Mas já provei de tudo. Perfeito. Deixa eu fazer a pergunta ao contrário, então. Tem uva que você ainda não provou? Certamente, deve ter. A gente fala no mundo do vinho. Que são uvas utilizadas para fazer vinho em qualquer canto do mundo. Em vários lugares do mundo. São quase 10 mil tipos de uva. Acredito que eu não bebi nem metade disso. Não bebi nem 5 mil tipos de uva. Mas já bebi variedade de tudo quanto é jeito. Bom, já visitei vários países produtores de vinho. Já fui para a África do Sul. Já fui para o Japão. Já fui para a Europa algumas vezes. Já fui aqui para o Chile, Argentina. Algumas vezes. Vinhos aqui do Brasil. Então, tem um monte de coisa bacana para provar. Já provei bastante. Agora, número, sinceramente, eu não saberia dizer. Sempre que... Sabe uma coisa que todo ano eu falo assim. Não, ano que vem eu vou fazer uma planilha. Vou fazer e vou escrever. Tudo bonitinho. Mas não consigo. Sempre no caderninho. Eu acho que é a maneira mais... Para mim, pelo menos, funciona. Old school. Mas tem alguma uva específica que você tem vontade de provar? Você fala, nossa, essa uva aqui eu quero provar. Mas eu nunca tive oportunidade. Poxa, eu não sei. Deixa eu pensar. Daqui a pouquinho eu respondo. Vou pensar. Então, tá bom. Tem tanta uva. Deixa eu pensar em alguma região diferente. Bora para a próxima pergunta, então. A Lu Alves está perguntando se o nosso curso Master em Vinhos vai disponibilizar certificado. Johnny? A gente falou isso na live lá que tem o certificado. Estava escrito lá certificado digital. Só que eu falei que a gente vai mandar o certificado bonitinho. Como é a primeira turma? A primeira turma vai ter um monte de bônus. Vai ganhar um monte de presente diferente, assim. Porque é a primeira turma, né? A gente começou e tudo mais. Então, a primeira turma vai receber o certificado em papel mesmo. Vai receber ele físico no seu endereço, na sua casa. Depois que você mandar. Assim que acabar o curso. E a gente vai mandar todos eles bonitinhos. Vai ter certificado, sim. Perfeito. Assinado pelo Dianne Tarser, então. Eu. Perfeito. Eu tirei algumas perguntas, Johnny, da Masterclass de sexta-feira. E essa não é uma pergunta. Essa é um elogio. Aliás, tem vários elogios por lá. Pô, estou muito feliz. Mas o Luiz Frank falou assim. Amigo, você nasceu para dar aula. Bom, obrigado. Muito obrigado. E como você se sente, assim, como professor? Como você se sente hoje, assim, como professor online? Depois está a Masterclass? Olha, eu acho que eu me descobri, assim, como professor quando eu estava na Expand. Eu contei isso lá na Masterclass, né? Que a gente criou. Eu desenvolvi lá na Expand, meu portador, comecei nos anos 2000. A gente desenvolveu uma área chamada Wine Education. Então, a gente criou vários cursos, várias degustações e viajava para todo canto no Brasil, para as lojas, onde a gente podia fazer curso com cliente, né? Nas lojas, nas franquias. E aí, eu acho que a gente aprende tanto dando aula que a gente consegue passar de uma maneira mais fácil todo o conhecimento, assim. E outra coisa que eu falei lá. O mais bacana, outra coisa que é bacana, né? Não só dar aula, mas é bacana você ver aquele aluno interessado, sabe? Que pergunta um monte de coisa, que interrompe a toda hora. Essa que é a coisa bacana de dar aula, sabe? Ter aluno interessado, aluno que pergunta. Às vezes, o assunto sai um pouco do tema da aula, mas aí fica, às vezes, até um pouco mais interessante do que só aquele programa certinho. Então, eu fico muito feliz de saber que eu nasci para dar aula. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado. Tomara que você achasse essa minha missão aí, dar aula de vinho para todo mundo. Perfeito. Bora para a próxima pergunta aqui. A pergunta da Martina. Uma pergunta também lá da Masterclass. Como saber se podemos guardar o vinho e por quanto tempo? Então, a gente já falou em várias lives sobre isso, né? Nessa semana toda que a gente está fazendo lives, essa pergunta já apareceu algumas vezes. Geralmente, os vinhos de uvas mais encorpadas, como Cabernet Sauvignon, Taná, ou os vinhos de assemblagem, de mistura de uvas, né? São vinhos que podem durar bastante tempo. Agora, não dá para generalizar. Assim, sabe? Ah, todo vinho feito de Cabernet dura tanto tempo. Nessa história toda, tem o tal do terroir, que eu expliquei o que é lá na Masterclass. Vou explicar a fundo lá no nosso curso. Então, não dá para generalizar. Cada tipo de vinho, cada safra e de onde ele vem, de qual lugar que ele vem, às vezes pode dar um potencial maior ou um potencial um pouco menor para a longa guarda desse vinho. Então, eu acho que começaria pelo tipo de uva, começaria pelo estilo do vinho, né? Eu falo muito do estilo. Existem vinhos que foram feitos, foram criados para durar uns 10 anos ou mais e existem outros vinhos que foram criados para durar um ano, para você beber de hoje para amanhã e ponto. Não tem nenhum problema. Um não é melhor do que o outro por conta disso. Perfeito. Bora para a próxima pergunta. Então, Dianne, você indicaria um ótimo douteto? Pergunta do Daniel. Indicaria, Daniel. O douteto é uma uva lá do Piemonte, na Itália, região do Piemonte. Apesar do nome, não tem nada a ver com doce. É um vinho tinto seco, levinho, bem gostoso, muito frutado. Zero de passagem por barrica. Não tem nada de madeira, então deixa ele super saboroso, frutado e gostoso. E de douteto, são seis ou sete denominações diferentes dentro do Piemonte. Os mais conhecidos são Dolcetto d'Alba, Dolcetto d'Aste, por exemplo. Mas tem um outro que às vezes não é tão fácil de encontrar aqui no Brasil, chamado Dolcetto di Doliani. Depois eu escrevo em algum lugar para a gente ver como é que fica. Dolcetto di Doliani. Vou escrever aqui que aí o nosso parceirão tomate vai colocar lá, né? Ele vai copiar o Dolcetto di Doliani. Tá certinho, Dolcetto di Doliani. Dolcetto di Doliani é um vinho super frutado, muito gostoso, tão leve quanto o Dolcetto. E o Dolcetto é aquele vinho clássico lá do Piemonte para tudo, né? Para pizza, para o sanduíche, para a carne, para uma massa. Bem gostoso, bem simples. Não é um vinho de longa guarda, é um vinho para se beber relativamente jovem porque tem que ter muita fruta. Delícia! Tem Dolcetto lá no vinho do dia, lá no feed. Se alguém procurar lá, tem harmonização com o Dolcetto. Vamos lá. A Petit Sirá tem a mesma característica da Sirá? A Petit Sirá e a Sirá são duas uvas diferentes. A Petit Sirá é uma uva que é utilizada lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Quando ela está em composição com o Zinfandel, tem um nome, vou me lembrar já. Quando ela está em composição com o Zinfandel, ela sempre entra nesse assemblage, entra um pouquinho de Petit Sirá, que dá estrutura, dá muita cor. É uma uva que dá um vinho bastante escuro, uma concentração de cor maravilhosa. E ela não tem tanta especiaria quanto tem a uva Sirá. A uva Sirá, lá do Rony, na França. Então, tem essa característica de especiaria bastante elevada. A Petit Sirá, muito difícil a gente encontrar ela em varietal, quer dizer, um vinho feito 100% da Petit Sirá. Ela sempre entra em assemblagem com outras variedades. Muito utilizada na Califórnia. Perfeito. O F.M. Zocoli, eu não sei o nome dele, está perguntando por que o Romane Conti é tão caro. O Romane Conti é tão caro porque, além de ser um vinho maravilhoso, delicado, fino, potente, elegante, tudo que eu posso falar do líquido, tem uma outra história por trás disso, que é a tal da oferta e demanda. Um grande ano, uma grande safra de Romane Conti, produz 4 mil, 4 mil e 500, olha lá se chega a 5 mil garrafas. E aí, no mundo inteiro, existem mais do que 5 mil pessoas que possam comprar uma garrafa dessa de Romane Conti. Então, o preço vai subindo porque vai entrando em escassez. Começa a comprar, para você ter uma ideia, olha só, a forma de venda dos vinhos da Romane Conti é o seguinte, eles fazem a safra esse ano. Aí, os importadores deles, do mundo inteiro, eles são obrigados, eles têm um contrato que a gente chama de allocation, tem um contrato que cada importador é obrigado a levar aquela quantidade por ano. não aumentando, não comprando o quanto que quiser, aquela quantidade você tem que comprar todo ano. Vendeu ou não vendeu, você tem que comprar. Então, à medida que vai aumentando a produção em uma safra um pouquinho maior, talvez tenha uma sobrinha de vinho. E aí, isso aí vai para o mercado mundial, sabe? Existe uma bolsa em Bordeaux, bolsa de Bordeaux, de grandes vinhos, acho que o Romane Conti, em algumas coisas também, em algumas raríssimas exceções, deve se encontrar por lá também. E é caro, tem história, tem nome, tem tudo isso por trás. Perfeito. Queria agradecer aqui a presença do Renato Spedos Famelier, super querido, está sempre... Ah, está aí, Renato. Renato, toma lá amanhã, hein, Renato. A gente vai fazer um evento da Wine Brands, e o Renato vai estar lá em uma das mesas fazendo a apresentação dos vinhos, degustando, o Renato é um super cara, bacana. Beleza, não conheço ele, mas ele é um querido, a gente adora ele, o conteúdo que ele possa também, ele é super querido. Estou ficando por escola. Vamos lá para a próxima pergunta, foi a pergunta do Felipe. Na Masterclass a gente falou um pouquinho sobre o Brasil, mas o pessoal ficou querendo saber muito mais. O Felipe mandou essa pergunta, se você poderia citar algumas uvas produzidas aqui no Brasil, o que deu mais certo por aqui? É, o Brasil, assim como qualquer outro país produtor de vinho, usa as vites vinífera, vites vinífera. Então, tem Cabernet Sauvignon, tem Cabernet Franc, tem Merlot, tem Chardonnay, tem Sauvignon, tem de tudo. Tem todas as uvas plantadas no Brasil, todas as uvas que a gente encontra em qualquer lugar do mundo, tem aqui também. Algumas na Serra Gaúcha tiveram melhor resultado. Uma delas, então, é a Merlot para vinho tinta. Na Serra Gaúcha, dentro do Vale dos Vinhedos, o melhor resultado com a uva tinta é a uva Merlot. E o melhor resultado com a uva branca é a uva Chardonnay, lá também no Vale dos Vinhedos. Se a gente sair do Vale dos Vinhedos e ir ali para Garibaldi, para as outras áreas que produzem vinhos espumantes, por exemplo, a gente vai ter Pinot Noir, vai ter Chardonnay, vai ter Riesling, vai ter Trebbiano. Está começando a voltar a aparecer a uva Semion, o Pisato, por exemplo, que é um ótimo produtor de vinho, que eu adoro. O Pisato tem a Semion, que é uma delícia. Primitivo, eu não me lembro. Primitivo, eu não me lembro, mas eles têm uma outra chamada Teroldego, Teroldego Rotaliano, que é italiana. Então, tem muitas uvas legais, muitas uvas diferentes. Tem uma uva que é um híbrido de Merlot e Pinot, que eu não me lembro, se eu não me recordo, é Arinarnoa. Acho que nunca ouviu falar, né? É um híbrido de quê? Deixa eu lembrar aqui. Arinarnoa, Merlot, com alguma outra coisa, eu não me lembro qual é. Vou pesquisar rapidinho aqui. Beleza. Vamos lá. E, só um segundinho, vamos para a pergunta agora da Isadora, também é uma pergunta que ela deixou lá na Masterclass. Se há preconceito com a Carmené e por que esse preconceito da Carmené, se ele realmente existe, assim? Eu acho que existe, sim. As pessoas têm um pouco, não vou dizer preconceito, mas têm um mau julgamento do que é a Carmené. Muita gente acha que a Carmené, às vezes, ela mostra um lado verdeal, vegetal muito grande, né? A tal da pirazina. A Carmené é uma uva difícil de se cultivar. É difícil de encontrar um lugar que ela dê um excelente resultado. Então, quando lhe dá esse excelente resultado, vai ser vinho muito top, muito caro. É só a gente lembrar do Carmin de Pêlmo, lá da Constitouro, que é uma fortuna, é um vinhaço maravilhoso de Carmené. E é tão maravilhoso. E há muitos anos atrás, eu fui para uma dessas, quando eu estava, sei lá, trabalhando na Espanha, se não me engano. A gente viajou para o Chile, eu comprei algumas garrafas de Carmin de Pêlmo. E guardei 10 anos em casa. E depois de abrir 10 anos de envelhecimento, eu achei que tinha aberto um vinho novinho, assim. Então, um grande vinho de Carmené muito bem feito também precisa de um certo envelhecimento. Também precisa de um certo tempo. Então, eu acho que existe, sim, um preconceito com a Carmené pelo fato de ter essa dificuldade de amadurecimento e mostrar um pouco esse lado verdial, vegetal que ela tem. Beleza. O Alessio está falando aqui da Leone de Veneza, que é uma vinícola que produz vegetarianos maravilhosos. É, então, tem esse produtor lá, que é em Santa Catarina, se não me engano, né? Isso, a Serra Catarinense. Ele só produz vinhos com uvas italianas. Muito legal. Sangiovese, tem muita coisa bacana. Então, tem várias uvas, né? Mas não dá para lembrar de tudo, né? Não, mas tem cada uva maravilhosa. A gente foi na Vinhos do Brasil, lá no Rio de Janeiro, na feira. E o nosso stand dele estava bombando. Os vinhos dele são realmente sensacionais. Assim, ele faz um excelente trabalho. Parabéns aí, Leone de Veneza. Joia. Bora para o próximo aqui. Pergunta da Daniela Nobre, querida. Tem mais pergunta dela aqui hoje. Está sempre presente aqui com a gente. Moscato e Moscatel, é a mesma uva, Gianni? Geralmente é. Geralmente é a mesma uva. A gente pode chamar o Moscato... O Moscato, geralmente, é como se chama em italiano, né? Como se fala em italiano. Moscato da Alexandria. E o Moscatel, também, Moscatel. É uma família de Moscatel, assim. Tem algumas variantes de nome, mas geralmente tem o mesmo tipo de aroma que a gente vai encontrar no vinho. Muita flor, muita fruta, bem suavezinho. É bem gostoso. Beleza. Bora para a próxima, então. A pergunta do André Câmara. André, André. Vocês podiam fazer uma macequete por semana? Uma macequete por semana? Caramba. Pô, André, quer quebrar? E aí quebra minhas pernas. Uma por semana, isso é show. Mas não sei se vai dar. Não sei se a gente consegue, né? Uma por semana. Mas aí... Não seria isso exatamente o nosso curso? Uma masterclass por semana? Não sei se uma masterclass. O curso é muito mais profundo que uma masterclass, eu acho. Eu acho que o curso é bacana. Vai ser uma aula por semana. Mas vai ter muito mais profundidade, assim. A masterclass a gente fala um pouco de tudo e não tão profundo, assim, sabe? Acho que o curso vai ser muito mais interessante. As pessoas acham que o curso vai ser uma coisa meio assim. Ah, vai bater um papinho? Olha lá que não vai ser um papinho, não. Vai ser um papão bem profundo. Vai ter provinha, testezinho, quiz. Vamos estudar. É isso aí. Eu falei isso lá na masterclass, né? Falei na masterclass. Alunos comprometidos. Alunos comprometidos. Isso aí. Sexta-feira, para quem não sabe, daqui acompanhando a gente. Sexta-feira a gente fez uma masterclass. Para quem não conseguiu assistir, basta pedir o link para a gente por direct, que a masterclass está no ar ainda. Só está no ar até sexta-feira. Então, vale muito a pena assistir um aulaço com o Diane. Dá muitas dicas bacanas. Bora para a próxima pergunta, então. Vamos lá. A luz está a despedir. Vamos lá. Pergunta também da Daniela. Se o vinho for mais antigo, ele muda a cor? E como que é a mudança dessa cor, né, Diane? Por que o vinho muda de cor de acordo com o tempo? E aí eu queria que você falasse, assim, não só da cor dos tintos, mas também um pouco da cor dos brancos, também os brancos de guarda, né? Vamos lá. O vinho, sim. O branco, o tinto, o espumante, todos eles mudam de cor conforme vão envelhecendo. Então, o vinho tinto, vamos falar do tinto primeiro. O tinto muito jovem, ele tem um vermelhão muito concentrado. com uma tonalidade púrpura, roxa, às vezes, assim, muito escuro. E à medida que ele vai envelhecendo, vai perdendo um pouco de tanino, vai perdendo um pouco da estrutura dele, o tanino vai ficando decrépito e o tanino tem uma cor marrom. À medida que ele vai se diluindo no vermelho, vai criando esse alaranjado no vinho. Então, o vinho tinto mais velho, ele tem a cor vermelha, mas com o reflexo, vamos dizer, é uma borda alaranjada. Quanto maior a presença desse alaranjado, provavelmente é um vinho mais velho. Então, a gente pode usar ao contrário. Analisando a cor, a gente já pode ter noção da idade do vinho. No vinho branco, a história é o contrário. O vinho branco muito novo, quando chega no mercado, ele é um amarelo-palha, bem clarinho, bem esverdeado. Bem brilhante, assim. Na Masterclés, o sorvignon que eu estava bebendo, era exatamente assim. Bem verdão, bem novo. E à medida que ele vai envelhecendo, em função do contato com o oxigênio e tudo mais, ele vai perdendo a cor. Vai oxidando lentamente a cor e a cor vai mudando para um amarelo mais dourado. Óbvio que, dependendo do tipo da uva, esse vinho vai ser um pouco mais esverdeado como novo ou já começa um pouco dourado, clarinho. Mas um vinho branco um pouquinho mais velho, ele fica um amarelo ouro. Perfeito. E o vinho rosé, Johnny? Na verdade, nunca ouvi muito o vinho rosé de guarda. Existe isso? Não, porque o vinho rosé exatamente é o oposto disso. É um vinho para você beber jovem, com muito frescor, com muita leveza. À medida que ele vai envelhecendo, vai perdendo a graça. Vai perdendo frescor, vai perdendo aroma, vai perdendo fruta. Por isso que a gente não vai ver, não vai falar de vinho branco ou velho. Pode de vinho rosé envelhecido. Se acontecer de você comprar um vinho rosé um pouco mais velho, a cor dele também vai mudar. Então, a cor que eu acho que é a cor mais convidativa do vinho rosé é quando ele é rosa, igual uma pétala de rosa rosa. Bem clarinho, sabe? A gente fala também da casca da cebola, da pele da cebola. A primeira casquinha lá. Aquela é a cor bacana de rosé. Super transparente, super clarinho e viva. Muito mais tendendo para o avermelhado, pode ser um vinho um pouquinho mais envelhecido também. E a diferença entre um rosé do Velho Mundo e um rosé do Novo Mundo? A gente sabe que tem uma diferença nessa tonalidade. Pela tonalidade, a gente consegue saber se é um rosé do Velho Mundo e um rosé do Novo Mundo, por exemplo? Não esqueça a diferença de cor. A diferença de cor do vinho rosé está ligada diretamente ao tipo de uva que é utilizada. Então, na Europa, geralmente se usa, pelo menos na França, uma das uvas que se usa para fazer o rosé é a Grenache. Na Espanha também, Garnacha. Porque ela tem pouco componente de cor na casca. Então, durante o processo de produção, passa pouquíssima cor. Prensa a uva, sai aquele suquinho bem clarinho e a casca já foi embora. Muito pouquinho, o contato... É muito curto o tempo de contato da casca com o suco da uva, o mosto, para ter extração de cor. A gente fala em questão de horas. Quando para se fazer um vinho tinto, semanas, para fazer o rosé, em questão de horas, a parte de cor. Perfeito. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. A Giza... A gente estava conversando, né, Diane, sobre os aromas do milho na Masterclass. Espetacular. Eu já li a pergunta aqui e já quero responder assim. É espetacular, é isso, cara. Se você não conhece o cheiro, como é que você vai poder identificar esse cheiro, esse aroma? Ah, eu nunca senti o cheiro de alecrim. Eu sei o que é, mas não cheirei. Como é que você vai descobrir, às vezes, num sovinho blanco? Se você não conhece, não sabe o que é. Então, é fundamental a gente abastecer a nossa memória olfativa aqui de tudo. Sabe? Sentir o cheiro, provar as coisas. E provar em natura e depois provar cozido ou processado de alguma maneira. O aroma vai mudar. Um exemplo que eu sempre falo é o tal do abacaxi. O abacaxi que você comprou hoje para comer, sei lá, semana que vem, hoje ele está meio branquinho, meio esquisito e vai terminando de amadurecer. Vai chegando no momento ideal de amadurecimento. Então, a polpa vai ficando cada vez mais amarelona, mais saborosa, mais gostosa. Perfeito. Então, a gente tem que ir para a feira e cheirar tudo, então. Opa, claro. Além de ser uma maravilha para a feira, né? Além de ser uma maravilha para a feira. Beleza. A Alane chegou a comentar aqui que ela viu a Masterclass, mas ela gostaria de ver de novo. Então, Alane, é só solicitar para a gente o link. Pode solicitar para o direct, tá? Que a gente manda para você. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui. Não está nesse mesmo formato aqui. Com a pergunta que vem um pouquinho em cima da hora. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu consigo. É a pergunta do Cláudio. Ele falou que está gostando muito da nossa parceria. E ele queria entender de uma vez por todas se as leveduras... Como fazer um vinho de porcentagem de 15,5%, por exemplo? Qual é essa relação com as leveduras, por exemplo? Então, as leveduras... Quando a gente usa as leveduras indígenas, quer dizer, as leveduras que vêm só aquelas que estão na casca da uva, a gente chama de levedura indígena. Às vezes, pode acontecer do produtor colocar a levedura cultivada. Ele faz um pé de curva para poder desenvolver, ampliar a quantidade de levedura nesse pequeno quantidade de vinho para ter muita levedura e colocar no vinho inteiro. E a partir daí vai dar início à grande fermentação. O que acontece com a levedura? À medida que a fermentação vai se desenvolvendo, vai desaparecendo o açúcar natural que vem naquele suco de uva e o álcool vai surgindo. Até um determinado teor alcoólico, a levedura ainda suporta viver ali naquele ambiente. A partir de um determinado grau de álcool, a levedura começa a morrer. Então, para fazer um vinho com 15% de álcool, provavelmente tem muito açúcar, tem muita levedura. Então, a fermentação vai acontecer, vai se desenvolver até aquele grau ali. A partir dali, fazer um vinho com 16 graus, por exemplo, como um Amarone... Eu vi que alguém estava bebendo um Amarone de lavar a policella aí. Por que que o Invejo adora Amarone? Também fica Invejo. O Amarone... Por que que o Amarone chega em 15,5%, 16,5% até? Porque ele é produzido com uvas que são semidesidratadas. A grande parte dele é feita com a uva fresca. Uma parte, um terço, ou até um pouco menos do que isso, é deixada desidratada durante três meses. E aí só essa uva desidratada vai ser vinificada à parte. E aí sim, vai ser... Esse vinho da uva quase passa, vai ser adicionado no outro vinho. Então, o teor alcoólico tende a subir um pouquinho. Beleza. A Patrícia está perguntando aqui sobre o percentual... Indígena e selvagem seria a mesma coisa. Só respondendo. Indígena e selvagem. Indígena é a levedura que vem da própria uva. Perfeito. A Patrícia está perguntando aqui sobre o percentual de álcool. Se você tem alguma dica, tem alguns vinhos com álcool muito mais elevado, outros com menos. Se você tem alguma dica para quem está começando, por exemplo. Não entendi. Sobre o que do álcool? Percentual. O que tem o percentual do álcool? O percentual do álcool no vinho. Ela falou assim, sobre o percentual do álcool, qual a dica? E aí, por exemplo, para quem está começando a beber vinho, assim, um vinho mais alcoólico, qual a diferença do vinho mais alcoólico para um vinho menos? Então, vamos lá. Eu entendi dessa forma. O álcool, ele aparece no vinho durante o processo de produção, tá? Fermentação natural dos açúcares. E aí, chega lá no teor alcoólico. O produtor, para poder ter uma noção de quanto o álcool vai ter no vinho, no momento da colheita da uva, até um pouquinho antes da colheita da uva, ele usa um equipamento chamado refratômetro, que ele vai analisar lá dentro como é que está a quantidade de açúcar e tudo mais, que já vai te dar uma unidade de medida em BRICS e um potencial teor alcoólico. Então, se a uva ainda está faltando amadurecer um pouquinho, se falta amadurecer um pouquinho, ele deixa mais um dia, mais dois dias para ter um pouquinho mais de BRICS, e aí é chegar lá no teor alcoólico de 12,5, 13. O álcool potencial. Pode ser que chegue lá ou até passe um pouquinho de nada. Então, é todo um trabalho pensado. Para a gente, quando vai beber o vinho, vai comprar o vinho, quando eu trabalhava em loja, eu achava esquisito que as pessoas iam comprar vinho pelo teor alcoólico. Eu ficava procurando, virando a garrafa lá, tentando achar o que tinha mais álcool. O álcool não é um único componente que a gente possa sentir do vinho. A gente tem que sentir tudo separadamente. Tem que sentir um equilíbrio de todos os componentes. Então, só pensar no álcool é complicado. Eu penso que quando a gente tem um vinho que tem um teor alcoólico bastante elevado, quero dizer 14, 14,5 para mais, isso é bastante elevado, a temperatura que a gente vai consumir o vinho é mais do que importante. Então, vinho com temperatura alta, temperatura no teor alcoólico alto, tem que ser bebido a temperatura mais baixa, por volta dos 16, 18 graus, no caso do vinho tinto. No caso do vinho tinto. Não é. É, Alessio, é isso aí. As pessoas acham que um vinho que tem 14,5 tem mais qualidade do que um vinho que tem 12,5. Eu não vou dizer que é o contrário, mas vou dizer o seguinte. Se a gente, sei lá, sentarmos aqui e abrir uma garrafa de 14,5, depois da segunda taça, já fica meio cansado assim, né? Muita potência. E se depois a gente abrisse, ou antes, ou no dia seguinte, sei lá, a gente abrisse uma garrafa de 12,5%, nossa, a garrafa aí fala assim, como assim acabou o vinho? Já acabou? Você nem ia perceber. Então, o teor alcoólico mais baixo fica mais equilibrado, fica mais tudo muito fundido e você bebe sem nenhum problema. Show. O Bortolós está aqui perguntando sobre as vinícolas de Santa Catarina. Eu queria saber se você podia falar um pouquinho delas. Tem algumas se destacando, como a teira, por exemplo? A vinícola teira. Eu conheci Santa Catarina, a parte vinícola da Santa Catarina, quando fui na inauguração da Vila Francione. Até então, eu não conhecia tanta coisa lá. E confesso que eu não conheço profundamente a região. Não fui visitar a região lá. Eu visitei uma ou duas vinícolas lá, mas nada muito profundo do que isso. Como é o fato de estar em altitude, tem algumas variedades que se comportam de maneira diferente. Então, a Sauvignon Blanc tem feito um sucesso tremendo lá. Muito Sauvignon Blanc que tem vindo de lá, de forma bacana. Os vinhos espumantes, os vinhos da teira. Eu até, no começo da pandemia, fiz uma degustação com o pessoal da teira, com a Jô Barros. A gente fez uma degustação bacana. De espumante, do tinto que ele tem lá lançando. Um tinto chamado Madai, que é um vinhaço maravilhoso. Tem muita coisa. Confesso que eu não fui visitar ainda e preciso ir. Vamos juntos, vamos juntos. Tem uma pergunta aqui sobre uvas portuguesas. Eu penso que os assemblais de Portugal... Desculpe. Os assemblais de Portugal vão muito bem, com Toriga Nacional como base. Na região da Bairrada tem a uva baga, que é uma delícia, faz um vinhaço mais robusto. Com baga, com B... Baga, com... Calma aí, vai perder o seu cinto. Falando de Portugal, né? Lá da Bairrada, a uva baga, que faz vinho espumante também, que é muito bacana. E os brancos de uva, das uvas do Minho. Alvarinho, Avesso, Arinto. Só vinhaço, só uvas boas lá de Portugal. Vamos lá. Beleza. Antes da pergunta da Lu Alves aqui, a Beto, a Ana Lu perguntou, é um pouco parecida com a pergunta do Romano Econti, por que o pera manca é tão caro? Inclusive, tem uma diferença muito grande do valor do pera branca tinto para o pera manca branco, por exemplo. O pera branca eu já tomei, mas o tinto ainda não. O pera manca, ele atingiu preços exorbitantes, porque ganhou uma pontuação muito boa. É um vinho de estrutura, é um vinho super poderoso, encorpado. O branco também não é um branquinho leve, não. É um branco cheião, robusto. O pera manca branco, eu até o colocaria num decanter, por exemplo, para que ele possa abrir, se desenvolver mais. Mas por conta disso, por conta de premiação, e acabou caindo, entre aspas, na boca do povo, fora a brincadeirinha. Beleza. O Sera Ruda está perguntando aqui se a vinícola de Leone de Veneza fechou. Eu realmente não tenho essa informação, tá? Não sei. Vou anotar as dúvidas aqui. Pois é, mas eu vou pesquisar também. Qual que falou? Inclusive, que está na minha lista, que eu quero conhecer. Leone de Veneza. Leone de Veneza. Quero saber aí, realmente, o que aconteceu com ela aí. Não acredito que não fechou, não. Pelo contrário. Tem aqui um site dela. Está eleita a vinícola do ano de 2020. Show. Merecido. Eu também acho. Vamos lá. A Fabiana está falando que você é muito fofinho porque você fala a verdade. Parabéns, Leone. Ai, que bom. Obrigado. Vamos lá para a pergunta da Lu Alves. O que levar em consideração na harmonização vinho-comida? Diane, fala aí um pouco sobre a harmonização, que é um tema sempre que as pessoas querem saber muito. É, isso é verdade. Então, a harmonização vinho-comida é uma coisa bastante complexa. Não é uma coisa que dá para explicar em cinco minutinhos. Tem muita coisa bacana para se falar de harmonização. Mas o básico é tentar colocar alimento e vinho na mesma estrutura, do mesmo peso, vamos dizer. Se você tem um prato levinho, o vinho deveria ser levinho. Se você tem um prato mais encorpado, o vinho deveria ser encorpado também. E, óbvio, guardar as proporções. Ah, vou comer um peixinho com um taná do Uruguai. Vai ser um desastre. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, um peixinho, por mais que eu não concorde com essa história de peixe com branco, tinto com carne, em regra geral, é mais ou menos isso. Mas dá para mudar muito. Então, lá no curso Master Me Vinhos Começando a Degustar, a gente vai ter um capítulo profundo sobre harmonização. Então, vai aprender, além de todas as técnicas que existem, os caminhos que a gente pode tomar na hora de fazer a harmonização com vinho e prato, tem também uma ficha, tem uma parte, um estudo, uma fichinha que a gente pode compilar para descobrir quais são as características do prato e depois ainda quais deveriam ser as características do vinho para fazer o casamento. Esse é o grande negócio da harmonização vinho e comida. Perfeito. A Dani está perguntando, para quem é fora do país, é possível realizar o curso Master em Vinhos? Principalmente na questão dos vinhos, né? E aí, acredito eu que você indicaria vinhos similares, né, Diane? Que ela pudesse encontrar fora do país. É sim, Dani. É sim. É possível participar. Não vai ter nenhum problema. Não sei como vai ser o horário para você, mas talvez não vá conseguir participar ao vivo, mas pode participar talvez com a aula gravada no dia seguinte, no horário que seja melhor para você. Quanto aos vinhos, eu não vejo problema também, porque com certeza, não sei de onde você é, mas com certeza nos Estados Unidos, na Europa, vai encontrar vinhos que a gente vai usar, sem o menor problema, tá? Se a gente não tem o mesmíssimo rótulo, em algumas exceções a gente consegue substituir os vinhos. A gente já tem dois inscritos, né? De todos os inscritos que a gente já tem, dois são de fora do Brasil, dois dos Estados Unidos. Verdade, verdade. Nossos alunos aí são todos, com certeza, mais especiais, né? E esses de fora são super especiais também. A Nutri Ellen está perguntando se ela pode harmonizar vinho rosé com que tipo de queijo? O vinho rosé é um vinho delicado, né? É um vinho que não tem tanto peso, não tem tanta estrutura, mas ele tem perfume, tem aroma. Então, acho que o queijo que deveria ser escolhido para fazer harmonização deveria ser, preferencialmente, um vinho mais fresco, um vinho queijo mais leve, não muito pesadão, não muito curado. Perfeito. Bora para a próxima, então. Vamos lá. Qual vinho devo harmonizar no churrasco? Então, essa pergunta já veio, né, inclusive? Já falamos dessa pergunta. Essa pergunta já veio, verdade, verdade. Mas fala aí, Johnny. Vamos lá. Então, harmonização churrasco, eu não vejo muito espumante, não. Eu vejo o espumante para a festa na piscina, né? Então, a harmonização do churrasco com o espumante não acho que seja a principal escolha. Eu escolheria um tinto, um Malbec, um Cabernet Sauvignon, um Taná, dependendo das carnes e dependendo de tudo que vai ser servido ali no churrasco. Mas para a festa é um espumante brasileiro. Eu, espumante brasileiro, mas assim, tipo, fecha o olho e pega o primeiro que der na prateveira que você vai beber muito bem. Beleza. Vamos fazer umas perguntas aqui, ó. Qual a pergunta? Tem alguém que fez pergunta duas vezes. Vamos lá. Próxima pergunta aqui, Adiane. Queria sua opinião sobre quanto influencia o clima nos aromas do vinho. Puxa vida, total. O clima é fundamental para isso. Sem o clima, a gente não vai ter amadurecimento na uva e, consequentemente, não vai ter nada mais. Se não tem um clima perfeito ou mais próximo da perfeição possível, isso quer dizer, tem chuva, tem frio, tem calor, tem sol e tem luz solar. A uva precisa de tudo isso. Não é só chuva ou sol. Precisa de tudo isso. Em equilíbrio. E aí, quem é que faz o equilíbrio? Ô, São Jorge, manda mais água. Não tem como fazer, né? Então, tem que ir a cada ano é um ano. Cada safra é uma safra diferente. E a beleza do vinho é isso. Você beber o mesmo rótulo todo ano e um pouquinho assim de diferença. Então, é fundamental o clima. Um clima mais frio vai acabar produzindo... Um clima mais frio, provavelmente, é uma região que se produza mais vinhos brancos. Um clima mais quente, provavelmente, é uma região que vai se produzir mais vinhos tintos. E é fundamental para... Não só para o aroma, mas para a estrutura geral do vinho. Perfeito. E na questão... Por isso que existem as safras perfeitas, né? As safras especiais, assim, que realmente deu tudo certo naquele ano, né? Exatamente. Exatamente. E aí, bem isso. Aquela safra que é a mais importante, né? Alguma, a gente lembra da região de Bordeaux, 80, 70, sei lá, 70, 78, 82, 85, 86, 89, 92, 95. Tem muitas safras boas, assim, que são muito marcantes pela história, pela precisão quase, assim, da safra do ano. Isso que eu acabei de falar. Sol, calor, frio, chuva, de tudo um pouquinho equilibrado. Beleza. A Dani está perguntando qual o horário das aulas ao vivo do curso Master em Bind. As aulas vão ser às 19 horas. Isso. 19 às 22. Serão três horas de intenso conteúdo, né, Diane? Tem muito conteúdo para passar. Não é mole, não. É para quem realmente deseja estudar vinhos, né? Deseja dar um passo à frente para você aprender a conversar sobre vinhos, poder escolher melhor o vinho na prateleira, né, Diane? Quais são as dificuldades que vão ser sanadas, assim, das pessoas nesse curso? Eu acho que a principal delas vai ser a parte da degustação, que é a parte prática da degustação, né? Então, a gente, quando começa a fazer degustação, tem todo um, não vou dizer ritual, mas todo um passo a passo para que a gente possa descobrir toda a parte visual, toda a parte olfativa, toda a parte gustativa e entender o porquê que a gente está sentindo aquilo. Por que que é disso? Ah, vamos analisar. Isso vem dentro de onde? Vem de tal lugar. O que que é nessa região? Como é que é essa região? Como é que é o... Acabou de falar de clima. Como é que é o clima? Por que que nesse clima a uva é desse jeito? Então, tem um caminho bem interessante para se triar durante a degustação. É bem lógico, é bem de raciocínio, né? Chute, sabe? Pegar o nariz e falar pera, uva, laranja, banana, maracujá e qualquer coisa. Não é, degustação não é isso. Degustação é você analisar. Eu falei na live, né? É prestar atenção, ver a cor. A cor vai me fazer pensar uma coisa no nariz. O nariz vai me levar a sentir algumas coisas na boca. Uma coisa leva a outra. Beleza. A Betta está perguntando sobre venda de vinhos no Brasil. Se você indica alguma loja física ou alguma loja online. Quais dicas para quem está começando para quem quer comprar um bom vinho? Eu acho que hoje dá para comprar vinho online tranquilamente, sem os menores problemas. Tem vários lugares legais para você comprar vinho. Tem tudo quanto é preço. Então, pela internet, sem o menor problema. Loja física é legal porque você viu ali, pegou na mão, levou para casa na hora e bebeu hoje mesmo. E essa é a grande vantagem da loja física. Se tiver alguma lojinha perto de casa, é melhor ainda. Mas compre pela internet sem nenhum problema. Quanto mais interessante o site, quanto mais interessante esse e-commerce, por exemplo, com mais informação sobre o vinho. O meu, eu tenho um e-commerce. Aproveitar e fazer um jabazinho, né? Eu tenho um e-commerce que está passando por uma revolução grande aqui, que é a Bonovino. Se vocês quiserem seguir, arroba Bonovino, bonovino.br. É um e-commerce que tem muita informação sobre o vinho, né? Não é um e-commerce que tem de tudo, do mundo inteiro, mas tem os vinhos que eu gosto de beber. Vinho que eu bebo, falo, pô, eu gosto desse vinho. Eu vou botar o vinho. E vendo lá. Tem, no máximo, 100 vinhos no meu e-commerce. E pronto. Não está funcionando. Logo, logo, vai voltar. Beleza. Então, vou fazer o meu também, assim, pessoal. Em breve, novidades no meu perfil pessoal. O Ana, com dois Ns.vim todo dia, me segue lá também. O Rafa está perguntando aqui a respeito de técnica para abrir uma garrafa de espumante, mas uma garrafa de espumante que ainda está com tampa de metal, né? Aquela tampa como se fosse uma tampa de cerveja. Queria que você falasse um pouquinho por que alguns espumantes vêm com essa tampa e não com rolha e como que abrir essa garrafa. Muito bem. Essa garrafa de espumante que vem com o crown, que é uma coroa que a gente chama, aquela tampinha igual de cerveja, de Coca-Cola, né? Aquela chapinha. A gente tem um saca-rolha. Tem um saca-rolha aqui? Caso de ferreiro e espeto de pau, né? Vou pegar. Espera aí. Não tem um saca-rolha não. Vou pegar aqui. Vamos esperar aí ele voltar. Obrigada, pessoal, pela presença, pelas perguntas. Quem quiser também, quem quiser fazer uma pergunta aqui, estamos nos últimos minutinhos. Quem quiser mandar uma pergunta aqui com o professor, clica aí na interrogação aí para poder fazer sua pergunta. Manda aí agora. Então, essa garrafa que vem fechada com a chapinha, que é a tal do crown, é porque o espumante, ele passa por um processo que é a segunda fermentação dentro da própria garrafa e ele não fecha com a rolha para começar. Fecha com essa chapinha porque vai fazer a segunda fermentação, a prise de moussa, o ganho de espuma. Depois que morre a levedura, a levedura fica lá dentro. Aí essa garrafa passaria por um processo chamado remoage, né? Para limpar todo esse sedimento e depois aquela parte da chapinha seria congelada e aberta e o processo continuaria. Nesse caso, eu acho que você está falando do produto chamado lírica, acredito, entre outros, tem o lírica crua, tem o valduga 30 meses, tem o pisato vertigo, todos eles fechados com a chapinha. E aí um saca-rolha, ele tem essas duas alavancas aqui, para você abrir, e tem essa curvinha. Está vendo essa curvinha aqui? Essa curvinha? A curvinha para você encaixar ali naquela chapinha e abrir, e levantar. Essa curvinha aqui. Você encaixa na chapinha e levanta. Vai fazer um barulhinho assim. serve para abrir sua garrafa de cerveja? Acredito que você não bebe cerveja, porque eu também não. E vamos embora. Beleza. O Sera Ruda está perguntando sobre, você comentar um pouquinho sobre as uvas do leste europeu, tem uvas interessantes por lá, uvas diferentes também. Vinhos ícones, né? Os mais caros do mundo. Na Espanha tem uma uva lá no País Baixo, tem uma uva chamada Honda Rabi Zurri. É uma uva espetacular. É um vinho mega ácido, mega fresco assim. Então, tem muita coisa bacana. Não dá para eu fazer uma lista gigantesca aqui. Tem que dar uma pensadinha. As principais são aquelas mais comuns de passear pela nossa cabeça. Mas depois a gente pode passar uma listinha bacana de uvas diferentonas assim. Isso. Vou fazer uma pergunta aqui da Vanderlene, que também estava junto com a gente lá na Masterclass. É uma pergunta também que a gente falou um pouquinho na Masterclass. É uma pergunta muito recorrente aqui. Reserva, select reserva, grande reserva na Argentina. Esses termos são reais? Já que você falou que não tem regulamentação. Essa pergunta, eu acho que em uma semana a gente respondeu 500 vezes. Eu falei isso na Masterclass também. Isso não existe na Argentina, no Chile. Não existe legislação a respeito disso. Cada produtor acaba colocando de forma que achar como bem entender um vinho que seja reserva, um vinho que seja reserva de família, um vinho que seja sei lá o quê. Isso é um sistema de classificação. É um sistema de classificação da Espanha, da Espanha, de Rioja, de Ribeira. São quatro níveis. Jovem, criança, reserva, grande reserva. E tem um período, é um período de envelhecimento do vinho em barrica e em garrafa, dependendo do nível, tá? Vamos detalhar tudo isso no nosso curso, no capítulo Espanha, que a gente vai falar sobre 21 países, né? Região por região, tudo bonitinho. Vai ser bacana. Chile é igual. Argentina e Chile é igual. Uruguai é igual. Brasil é igual. Não tem lei. Não tem legislação que regulamenta isso. A Márcia Maia perguntou aqui o que você aconselha para harmonizar com bacalhau confitado e eu quero que ela me convide para comer esse bacalhau aí, porque o marido dela é chefe. Maravilhoso. Eu só falo se eu for comer. Eu só conto se eu for comer também. Bacalhau é muito bacana. Tem um milhão, tem um zilhão de receitas de bacalhau. Então, o bacalhau, eu penso que dá para ir pelos dois caminhos, assim. O problema é o sal, sempre. Se for muito bem dessalgado, a gente pode até escolher um tinto de médio corpo, sem ser tão tanico. Quanto mais tânico, quanto mais encorpadão o vinho e tiver muito tanino, o sal vai dar um choque. Essa sensação do tanino vai para as alturas. Outra coisa que a gente pode escolher é acidez elevada. Acidez elevada. Então, aqui eu colocaria primeiro, vinho verde. Segundo, vinhos espumantes. Casamento bom, maravilhoso. Perfeito. O Rafa está perguntando aqui se é preciso ou não retirar as leveduras que ficam na ponta da garrafa, no caso dos espumantes. O produtor faz isso. Quando vai fazer um processo, quando o processo completo de produção de espumante, ele passa por isso. É chamado de degorgement. Degorgement. Agora, esse produto que você comprou, o lírica crua, o surli 30 meses, ou pisato vertigo, o produtor fez questão de não fazer o remoagem. Você vai beber o vinho, ele é turvo. Ele tem a levedura. Ele tem a levedura. Então, quando você colocar na taça, você vai beber a levedura também. O vinho vai ficar cada vez mais saboroso, cada vez mais intenso de aroma e de sabor. Beleza. O Dalto está perguntando aqui sobre alguns vinhos famosos, como o Petrus, por exemplo. Outro vinho equivalente que hoje talvez não tenha mais essa fama, talvez tenha sido muito famoso. Por que que alguns rótulos se tornam realmente famosos e ícones no mundo inteiro? Bom, no caso do Petrus, o Petrus é um vinho de Bordeaux, lá da cidadezinha de Pomerol, na margem direita do Rio Gironde, em Bordeaux. Ele é feito nas grandes safras, quase que 100% com a uva Merlot. E ele é um vinho ícone e nunca deixou de ser. Talvez fale-se um pouco menos dele, fale-se de outras coisas, porque é um vinho quase inatingível, assim, de preço, de história, de tudo mais. Ele é, vamos dizer, seria a referência do Romani Conti do lado de cá, de Bordeaux. É o ovinho. Todo mundo quer beber o Petrus da vida. Eu já tive a sorte e o prazer, assim, de, quando trabalhei muitos anos em restaurante, beber alguns Petrus. Não vou dizer que foi uma vez só. E um que eu me lembro muito foi em 1996. Um cliente levou no restaurante que eu estava trabalhando com o meu pai. Era um restaurante que o meu pai tinha aqui em São Paulo, chamado Tartaris. Eu trabalhava lá. Eu era sócio-op e trabalhava como sommelier. E um cliente assíduo que ia sempre lá, numa das noites, levou um Petrus 1970. Quer dizer, era um vinho. É o vinho histórico, ainda mais da safra histórica de setembro. Uma coisa absurda. E eu me lembro de ter aberto o vinho e servindo um pouquinho para provar, né? Degustar e provar e tudo mais. O aroma de mel, de, como é que chama, né? O favo do mel lá. Putz, o própolis. Tinha esse aroma de própolis o vinho. De tão complexo que era. Uma coisa inesquecível. Inesquecível. Muito bom. A Isadora está falando aqui que ela está ansiosa pelo curso. Seja bem-vinda, Isadora. Muito ótimo. A partir de segunda-feira, quem já fez as inscrições, tá? Quem já está matriculado no curso, amanhã a gente vai entrar em contato com todo mundo para poder passar as orientações direitinho. Realmente, ontem e hoje foi bem conturbado para a gente. Mas a partir de segunda-feira, amanhã a gente entra em contato com todo mundo, começa a dar todas as orientações do curso. Quem ainda não fez as inscrições ainda, dá tempo de fazer. E quem ainda não assiste o Masterclass que conta um pouco mais sobre o curso, mostre um pouco mais sobre a história do Diane, só pedir o link para a gente por direct, tá, pessoal? Que a gente manda para vocês aí da Masterclass. A Masterclass, o legal é você pegar um vinho, não é não, Diane? Abrir um vinho e falar assim, vou estudar, porque são três horas de intenso conteúdo. Muito bacana a Masterclass. Todo mundo que participou realmente gostou bastante, assim. Verdade. E aí, sobre esse lance da legislação, assim, igual na Argentina, igual o Chile, igual o Brasil, né? Não tem essa legislação. Não tem legislação para o reserva, para a reserva, não tem. E aí, respondendo uma perguntinha rápida aqui do Bortolodes, que perguntou um monte de coisa, recomendo o W7, sim. Recomendo a escola, onde eu sou professor também, chamada The Wine School Brasil. TWS, The Wine School Brasil. Eu me formei por ela também e sou professor lá. Beleza. O que mais? Fala um pouco sobre blend. Dá para identificar o predomínio de uma uva? Pergunta da Wanderlaine, que também estava com a gente lá no Masterclass. Não entendi. Qual é a pergunta? Desculpa, que chegou a minha filha aqui. Fica meio estranho. Fala aí. Manda um beijo para ela. Fala um pouco sobre blend. Dá para identificar o predomínio da uva? Dá sim. Às vezes... Bom, está com certa experiência, sim. Não dá para comprar o primeiro vinho blend e falar, ah, aqui tem. Não dá. Tem que degustar, tem que saber, tentar provar o vinho, sentir a parte olfativa, sentir a parte gustativa e lembrar do que é o aroma de cada tipo de uva. Cada tipo de uva acaba mostrando uma família aromática bem nítida, assim, que você, se conseguir identificar, você vai conseguir tentar dizer qual é o vinho, qual é a uva que predomina ali. É difícil degustar. A degustação não é uma coisa fácil. Não é pegar o copo e falar, de novo, que eu já fiz, vou fazer de novo. Era uva, laranja, banana, abacaxi, não é uma coisa assim, mas se você... Eu acho que é muito mais bacana você degustar o vinho analisando o vinho, sabe? Conseguindo entender se é um vinho seco, se é um vinho não seco, se é um vinho que tem muito açúcar ou pouco, acidez, como é que é, o corpo, o tanino, a estrutura, é tudo isso. Acho que é mais importante isso do que ficar tentando, ficar tentando, matando o vinho, descobrir quais são os tipos de uva. Beleza. O Tiago perguntou aqui, mandou na caixinha de perguntas, o que você acha dos vinhos africanos? Conta pra gente aí, fala um pouquinho da pinotagem. Eu adoro os vinhos da África do Sul, eu adoro os vinhos da África do Sul, eu falei na Masterclass lá que eu passei 17 dias na África do Sul, no ano 2000, provando vinho, a gente provou 400 vinhos lá naquela época, e tem muita coisa boa, muita coisa boa. Pinotagem, que é uma uva típica, que foi desenvolvida lá, essa uva pinotagem, um híbrido de pinot no ar e ermitage, e tem de tudo um pouco. Tem Sauvignon Blanc maravilhoso, tem Chardonnay maravilhoso, a uva tinta, que está em expansão grande lá, tendo bons resultados, é a uva Sirrah. Também vale a pena provar o Sirrah da África do Sul. Inclusive, eles estão se destacando no mundo dos orgânicos, não é, Diane? O África do Sul? Sim, bastante, bastante. O orgânico é um outro caminho, assim, que o vinho está alcançando no mundo inteiro, sabe? O vinho orgânico é realmente bem mais interessante, assim, muito mais puro. E depois, quando você vai subindo para o vinho biodinâmico, bem feito, não estou dizendo que todos são maravilhosos, tem muita coisa maravilhosa, e alguns que são mais ou menos assim, você vê a pureza do livro. Beleza. O Sirrahuda está falando show de aula, show de aula, parabéns. Como faço a inscrição para as aulas, qual é o link? Só pedir por direct, tá? A gente vai entrar em contato com você também para te passar as instruções. O Bortolosi também está falando que vai ser seu aluno, vai entrar no curso, parabéns. Maravilha, ótimo, obrigado. Muito bem-vindo. E só, acho que tem mais perguntas aqui, mas acho que a gente vai ter que deixar para amanhã. o que você acha dos vinhos dos alentejanos? Os alentejanos fazem um sucesso tremendo aqui no Brasil, porque são bem fáceis de beber, bem cheiões, bem saborosos e tal. Às vezes até um pouco bem alcoólicos, mais ricos em teor alcoólico, e às vezes isso complica um pouco, mas são vinhos deliciosos, sempre prontos para beber. O alentejo tem isso, que você abre a garrafa, é um vinho europeu, você abre a garrafa e ele está prontão. Então, às vezes, a gente compara até com um vinho do Chile ou da Argentina, não pelo vinho em si, mas pelo estilo de você abrir a garrafa e já tem muita coisa para mostrar. Beleza. Silvinha também está falando que vai fazer a inscrição dela. Parabéns. Obrigado. Seja bem-vinda aí pela sua decisão. O curso vai ser bacta em R. Vai ser sim. Eu acho que essa live agora acaba às 8h04, que foi a hora que eu entrei. A gente tem uma hora. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Qualquer dúvida sobre o curso Master em Vinhos Começando a Degustar, as inscrições estão abertas. Então, é só mandar um recadinho para a gente por direct. É só perguntar que a gente responde todo mundo. Manda os links. Manda os links da Masterclass, quem não viu ainda. Obrigada a todo mundo pela presença. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelas perguntas. Sempre um prazer responder perguntas. Se tiver mais, já vai mandando para amanhã. Isso. Tem caixinha de perguntas lá nos stories do Vinho Todo Dia. pode mandar naquela caixinha lá que a gente vai responder ainda que amanhã, essa semana, ainda é uma semana incrível, cheia de lives, né, Diane? Cheia de lives. É o meu ajudante número 2 aqui. Chegou o Luquinha. Dá para a gente. Ah, que lindo, Luquinha. O FM Zocoli também está falando que vai participar do curso. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado para todo mundo. Márcia Maia também, nossa aluna. Seja bem-vinda. Isso aí, Bortolosa. quem sabe faz ao vivo. Diane é incrível. Obrigada, Diane. Um abraço, gente. Tchau. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.